Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Proalice, sou professora da educação infantil. Tenho cabelos castanhos, eles estão soltos, são compridos. Estou usando uma passadeira de laço rosa, brincos redondos rosa, uma blusa vermelha de manga e um avental colorido. Ao meu fundo está o banner da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Nós estamos aqui para momentos muito especiais, momentos de interações e brincadeiras, isso mesmo, mesmo estando distantes. Olha que legal! Vamos ter momentos de contações de histórias, construções de brinquedos e receitas, músicas. Nossa, vai ser muito divertido! E hoje, para iniciar, teremos um lindo cordel, isso mesmo, um cordel intitulado Dia de Alegria, porque hoje é um dia muito especial, né, crianças? Então, assistam agora esse lindo cordel que foi produzido com muito carinho para vocês. Vamos valorizar a nossa cultura, a cultura nordestina. Vamos nessa? Agora é com vocês. Lindo cordel encantado, eu tenho um desafio para vocês. O cordel falou sobre brinquedos, sobre brincadeiras. Qual é a brincadeira que você mais gosta? O desafio é esse. Você vai fazer um desenho da brincadeira que você mais gosta e, com a ajuda do adulto, vai postar no grupo da sua escola. Nós queremos saber, viu? Vamos nessa, criançada! O cordel é uma literatura popular cheia de rimas que encanta adultos e crianças. Com vocês, trechos do cordel Dia de Alegria, por Alice Moraes. Hoje é dia de alegria e de comemoração, pois estamos na TV para brincar. Para brincarmos de montão, mesmo estando bem distantes, vai ter muita interação. Nosso encontro está marcado? Sempre aqui neste canal. Vai ter muitas brincadeiras? Isso é fenomenal! Temos outras novidades? Que proposta genial! Fique atento e se prepare para a arte, para a dança, para a cantiga, para os risos. Como gostam as crianças, vamos juntos se irandar, sempre cheios de esperança. Eu daqui, você de lá, olha que conexão! Vá guardando as caixinhas e as tampinhas de montão. A sucata vai ser útil para a nossa construção. O que iria para o lixo, posso reutilizar. Construir lindos brinquedos, pois a ordem é brincar. Com a criatividade, nós podemos inovar. Nessa linda harmonia, a história vai chegar. Sempre cheia de aventuras, que delícia de escutar. Viva a literatura e a arte de encantar. Como é especial a hora da contação. Castelinhos e princesas, tem mocinho e vilão. Visitamos outros mundos com a imaginação. Agora vou encerrar essa apresentação. Fique sempre ligadinho na nossa programação. E assim vamos construindo a nossa educação. Olá crianças, eu sou a Pro Cris e vou me autodescrever. Sou uma mulher arda, com cabelos na altura do ombro, castanhos, lisos. Tenho olhos puxados, estou usando óculos de grau dourado, batom rosa claro. Na minha cabeça tenho uma tiara com bolinhas coloridas. Nos meus pés, meias na cor azul marinho. Estou usando uma calça jeans azul, uma blusa cinza escura e por cima da minha roupa, um avental colorido. No meu lado esquerdo, tem um instrumento chamado ukulele. E dois libretos de claudez, nas cores rosa e branco. Do meu lado direito, tem uma almofada branca, com estampas coloridas da personagem mim. Estou sentada em um banco de madeira marrom, com uma manta bege e marrom. Atrás de mim tem uma parede branca, com duas tomadas, uma do lado direito, outra do lado esquerdo. Estava assistindo agora, crianças, a Pro Alice recitar um cordel. E fiquei aqui pensando, será que as crianças sabem o que é cordel? Daí, eu tive a ideia de trazer para vocês um pouquinho da história desses libretos. Bom, há muito tempo atrás, quando não tinha internet nem celular para se comunicar, as pessoas iam contando as suas histórias. Histórias criadas da imaginação e também de coisas que aconteciam no dia a dia. Daí, tiveram a ideia de escrever no livrinho essas histórias e colocar para vender nas feiras livres, onde os libretos ficavam pendurados em cordões. Daí, surgiu o nome cordel. Esses livrinhos também tinham suas capas com desenhos. E a técnica para fazer esses desenhos é chamada de xilogravura, que você pode estar procurando, pesquisando na internet, para descobrir mais o que é a xilogravura. Hoje, nós vamos aprender a fazer uma técnica parecida com a xilogravura, mas de acordo com a nossa realidade, a isogravura. No vídeo a seguir, vocês vão assistir o passo a passo para fazer a xilogravura. Vamos nessa? Separar o material e fazer a imaginação circular. Vamos lá! Crianças, agora vamos aprender a fazer a técnica de isogravura. E para isso, vamos precisar de um pratinho de isopor, um lápis, uma folha de ofício, um copo com água, um paninho seco, pincel e tintas coloridas. Depois de separar os materiais, é hora de pegar o pratinho de isopor, o lápis, e usar a imaginação, fazendo um lindo desenho. Vamos lá? O desenho feito, observe se ele está um pouco fundinho, não pode deixar o pratinho rasgar. Separe as tintas da sua preferência, no caso, três tintas, pincel, para começar a pintar. Para ficar colorido, você pode pintar cada parte do desenho de uma cor diferente. Espalhe bem a tinta. Depois de fazer essa pintura, observe se a tinta está bem espalhada. Porque a técnica de isografura é como um carinho. Você vai pressionar o isopor na folha de ofício. Vamos lá? É só virar a plaquinha e pressionar com a mão. Pressione bem, que é para o desenho ficar fixado na folha de ofício. Espere um pouquinho, depois retire aos poucos, e está aí a técnica de isografura. Olá pessoal, eu sou o Lucas Brandão Oliveira. Tenho sete anos e eu gosto muito de cordéis, rimas, ouvir histórias, criar histórias, criar brincadeiras e fazer brincadeiras que já existem. Também, eu gosto muito de cordéis, vocês querem ouvir um, ouvir um. É muito bom ser criança porque a gente se diverte, pula a corda e não se entristece. Lá na minha sala, a gente faz rodinha. A gente canta a música e brinca de ciranda e cirandinha. No baú da escola, tem brinquedo de montão. A gente brinca com muita emoção. E aí, vocês gostaram? Viva o Cordel!